Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou estar lhe explicando aqui como fazer a instalação do painel ripado. Acompanhe a série dessa playlist com todos os detalhes, desde o processo de projeto até a montagem dos ripados. E agora nós vamos para a parte da instalação. Então acompanhe, fique ligado, não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais com outras pessoas para que o conhecimento possa chegar a outras pessoas também. Então vamos lá. Então é o seguinte, essa parede tem 3,27,5. Eu centralizei, eu peguei esse painel e marquei o centro dele, olha só. Desde o primeiro vídeo estava mostrando sobre esse centro aqui, olha agora o que nós estamos vendo aqui. Então marquei o centro da parede, olha. E aí o que acontece, olha só. Depois que a gente fez a usinagem, aqui está a usinagem. Por que foi feita a usinagem? Ela pegou aqui, olha lá. E aqui ela fica encostadinha. E agora nós vamos parafusar essa peça aqui na parede. Vai parafusar esse lado aqui, deixando esse espaço que nós marcamos desde o vídeo de como montar essa cabeceira. Deixando esse espaço para poder colocar aqui, vai um outro painel. E desse lado de cá vai um outro painel. Aqui o mesmo, medida lá. Para poder ficar os frisos tudo igual. Bom, após ter conferido o prumo e o nível, nível na horizontal, prumo na vertical. Está tudo certinho, está no nível. Está no prumo as regras. Eu não posso fixar, já fixei ele aqui já. Coloquei quatro parafusos, um aqui, outro na parte de baixo aqui. Outro aqui. Quem colocou e instalou foi até o meu fiel escudeiro, Carlos Henrique Lama. Que é o meu companheiro de obra aqui. Expliquei para ele, ele instalou. Então é isso, está vendo? É passar em diante do seu conhecimento. Aqui, está vendo? A usinagem do rodapé. Aqui tem uma tomada, nós vamos fazer a usinagem dela para poder passar para fora. Ali não vai atrapalhar. E aqui tem uma outra tomada também. Então essa tomada eu vou passar para cima, a parte superior do criado. Porque se não vai ficar atrado, o criado também não vai resolver. Eu vou instalar ele. Vou jogar essa tomada para dentro. Depois eu vou instalar o criado. Eu solto novamente para poder fazer essa instalação. Olha só. Eu coloquei o painel mais largo um pouco. Eu puse ele com 76 lá e preciso ficar com 75 pronto. Por que eu puse com 76? Aqui estava treinando ao contrário. Deixa eu virar a treina. Está dando 76,2. E aqui, no projeto, se você vier acompanhar nos outros vídeos, você vai ver que é 75. 75, está vendo? 75 centímetros. E eu dividi o painel entre dois. Centralizei a parede. Fiz o centro do painel com o centro da parede. Fiz a marcação aqui. E do outro lado também vai ficar os mesmos 75. O que eu vou fazer? Por que eu fiz com um centímetro a mais? Para poder conferir o prumo da parede. Estou vendo aqui que está um pouquinho jogado para lá. Ou seja, lá embaixo provavelmente está mais... Aqui em cima está mais medida do que lá embaixo. Aqui está dando... Se for, seria aqui. Ela ficava um pouquinho desencostada aqui. Então, eu vou jogar o mesmo 5 centímetros embaixo. Aqui, olha. Aqui está dando 5,7. Eu vou pôr 5,7 aqui. Está dando 5,5, mas vai ficar com 5,7. E lá embaixo o mesmo 5,5 que eu pus aqui em cima também. Que eu pus em cima também. Mas eu vou deixar com 5,7 depois de pronto. 5,5. Só que na hora que eu jogo aqui, vai dar menos. Olha lá. Olha lá. Justamente o que eu tinha falado. 74,5. Então, por isso que é importante a peça vir um pouquinho maior. Que ela poderia crescer. O que eu vou fazer? Eu vou encostar esse painel aqui. Vou jogar as medidas dele. Que eu medi aqui. Daqui para lá deu 75. Daqui para lá deu 75. Daqui para lá deu 74,7. Se eu dou 74,5. 74,7. Como aqui está prumado, aqui está prumado, eu vou jogar as medidas 75 aqui, 74,7 ali. Vou fazer o corte no fundo. Depois eu vou fazer o 74,7. Vou fazer o corte do rodapé. Bom, eu fiz a marcação de lá para cá com 75. E da parte inferior até aqui com 74,7. Eu passei com a apoia aqui, fiz o risco e agora eu vou cortar com a sede para discutir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. O rodapé está dando em torno de 7,7 por 1 centímetro. Então eu vou fazer a marcação lá. Só que primeiro eu vou passar a planha para poder melhorar aqui. Porque a ticutica às vezes ela chanta um pouquinho. Poderia usar na serra circular também. Mas eu prefiro a ticutica. A ticutica às vezes para a obra é mais leve. E a ticutica a gente consegue fazer muita coisa com ela. Deu 7,5 aqui. Eu vou pôr 7,72 milímetros. E aqui deu 1 centímetro. Eu vou jogar uns 11 milímetros mais ou menos. E vou passar o esquadro. Agora eu venho para a ticutica e faço o corte. Bom, olha só. Nós fizemos a marcação. Eu joguei as medidas aqui em 75 e olha lá. Eu encostei na parede e encostei na parede e encostei lá. Está dando tratamento no mesmo lugar. Olha lá embaixo vai dar a mesma coisa. A marcação está lá. Está encostado na parede. E o corte do rodapé pronto. Aqui atrás, eu tinha feito a questão do facão. Você lembra que eu fiz no vídeo anterior a questão do facão? Colocando, fazendo o corte, aonde vai ser marcado. O que eu vou usar? Vou fazer isso aqui. Eu vou apoiar ele aqui. Eu posso bater aqui. Posso bater aqui, mas também posso usar a marreira de borracha. Eu vou apoiar ele e confio se está encostado certinho. Está alinhado aqui, está alinhado, está alinhado lá. E eu venho aonde, mais ou menos aonde estava o para-curso. Vou dar uma batida para o para-curso ainda na parede. Lá embaixo, a mesma coisa. Olha só. Fica a marcação. Eu pego aqui agora. Aqui deu para ver tranquilamente. Está muito, muito visível. Está muito visível. Embaixo, a mesma coisa lá. Então, o que eu faço? Eu vou e com a broca solto esse sistema aqui agora. Vou soltar essa peça. Vou marcar para o número 1, para poder não misturar. Caneta, essa caneta esferográfica, tem um problema com a gente escrever em MDR. Olha só. Agora você pega uma reta projetor, olha aqui. Você passa com a reta projetor, olha. É muito prático. E aqui eu dou ele automaticamente. O que eu vou fazer agora? Olha, eu tirei ele aqui e ele vai entrar lá assim, olha. Aí eu vou soltar esse parafuso aqui e vou parafusar lá na parede. Fazer um abuso de parafuso ali. Bom, aqui já está com os dois paisneis laterais montados, o central, né? Só falta fazer o furo da parte das tomadas que vai ficar ali. Aqui, olha só. Marquei, já joguei a dimensão e aqui o acabamento lateral. Aqui por cima vai vir uma régua por cima para dar acabamento. Mas eu só vou colocar ela depois, após definir com o cliente esses detalhes. E é isso aí. O painel ripado está instalado de acordo com o que foi projetado. Com as dimensões, com as características do projeto. Bom, então agora só falta o acabamento superior. Mas devido a um detalhe técnico da parede que está com uma pequena infiltração, eu vou ter que fazer isso aí para um próximo vídeo. E inclusive falta o nicho e o criado. Porém, a cliente vai fazer um reparo técnico na parede, vai fazer um impermeabilizante. E assim que finalizar essa assistência, eu vou estar colocando o ripado na parte superior, instalando o nicho e colocando o criado. E aí eu vou apresentar para você. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu comentário, que assim que possível eu estarei falando para você, respondendo a sua dúvida, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.